Parabéns para você, nessa hora, a felicidade, minhas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa hora, a felicidade, minhas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa hora, a fórmula vai de volta. Para a Aninha Turo! Vai ter o primeiro pedaço? Quem não solta a dança, hein, Aninha? Eu nem sabia o que era. Eu nem sabia que tinha bota ali. Não, eu nem não, era uma aluna. Quem pensou essa surpresa foi ela, foi eu. Na verdade, na verdade. Eu podia pôr na minha foto a uma de roupas. A polícia ali pra encher isso. Eu podia falar pra você, pra você ficar me devendo, vamos lá, mas não vou falar pra casa. Dança, 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 dança. Agora ela tem que dançar. Tá bom? Bota a Aninha pra dançar. Vai dançar, vai dançar. Não, não consegue. Tirei um pouco dela aqui. Tem que dançar com a Samba Hop agora, já que você não soprou a vela. E o primeiro pedaço da primeira pedaça vai? Pra que será? Vai, vai, vai Ele tá correndo Você tem que dançar O golpe tá aí, quem quer? Vai, vai Continua, continua Vai, vai, vai 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 Vai, vai